Se você é apaixonado por animais e pela inovação tecnológica, você irá se surpreender com os incríveis animais robóticos dessa lista. O último é o mais surpreendente. Antes de assistir, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos incríveis como esse. E aproveite também e já deixe seu like. Cão Spot com ChatGPT A Boston Dynamics integrou o ChatGPT ao robô Spot, criando assim um cão mecânico capaz de interagir com humanos de forma mais natural. O Spot responde a perguntas por voz e gestos, combinando a linguagem do chatbot com a modulação de voz do Google. A inclusão do ChatGPT tem o objetivo de tornar a interação mais fluida e simplificar a coleta e compreensão de dados. Golfinho Robô A empresa americana Edge Innovations desenvolveu um golfinho robô como alternativa aos animais em parques temáticos. Custando 26 milhões de dólares, o robô foi projetado pela mesma empresa responsável pelas réplicas animatrônicas em filmes como Freely e Anaconda. Com 2,5 metros de comprimento e 250 quilos, o golfinho robô nada em alta velocidade em uma piscina, proporcionando uma experiência semelhante aos golfinhos reais. A ideia é que esses animatrônicos sejam utilizados como entretenimento em parques temáticos, permitindo que os visitantes interajam com tubarões brancos e répteis gigantes robóticos. Essa inovação tem o potencial de atrair novamente o público que se afastou dos parques que utilizam animais reais, especialmente considerando que vários países europeus já proibiram ou limitaram a presença de animais selvagens em circos. Bionic Swift O Bionic Swift é um pássaro robô ágil e manobrável que imita pássaros reais, por isso voa da mesma forma que os pássaros biológicos. Ele faz isso usando asas segmentadas que se abrem durante o movimento ascendente, permitindo que o ar flua através da asa e impulsione o robô para cima, enquanto fecha durante o movimento descendente para adicionar potência ao seu voo. Pesando apenas 42 gramas, é capaz de se mover de forma coordenada ou autônoma em um espaço aéreo definido, utilizando o sistema interno de GPS baseado em rádio. Com um corpo compacto, o Bionic Swift acomoda mecanismos de movimento das asas, tecnologia de comunicação e componentes de controle, além de um estabilizador. Snake Skin Robot Cientistas de Harvard desenvolveram um robô flexível inspirado em cobras, feito de um tubo de silicone com uma pele artificial de escamas cortadas a laser. O robô se movimenta ao inflar o tubo, fazendo com que as escamas se agarrem à superfície e impulsionem o robô para frente. O objetivo desse robô é utilizá-lo em locais de difícil acesso para humanos, como a entrega de medicamentos em artérias ou a exploração de espaços estreitos durante situações de emergência. A pesquisa levou um ano e meio para desenvolver as escamas ideais que imitam o movimento das cobras. Com suas aplicações em áreas como medicina e resgate, esse robô flexível oferece soluções para desafios complexos. Minicheta O Minicheta, um robô desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fez avanços significativos em sua capacidade de aprendizado e locomoção. Através de simulações com inteligência artificial, o robô conseguiu aprender a correr por si próprio em apenas 3 horas, equivalendo a 100 dias de treinamento convencional. Além disso, o Minicheta adquiriu novas técnicas que permitem a adaptação a diferentes tipos de terreno, tornando-se mais versátil. Esses avanços são possíveis graças ao uso de um sistema de aprendizado por reforço que permite ao robô melhorar seu comportamento com base na experiência. Essa abordagem inovadora representa um passo em direção a robôs mais adaptáveis e versáteis, com aplicações futuras em outros sistemas robóticos. Bionic Thin Wave Desenvolvido pela empresa Alemão Festo, o Bionic Thin Wave é um robô submarino autônomo que se inspira nos movimentos das barbatanas de animais marinhos. Com um sistema de propulsão baseado em tubos de acrílico, o robô é capaz de se locomover de maneira autônoma, gerando uma onda contínua que impulsiona para frente ou para trás. Além disso, o Bionic Thin Wave pode se comunicar e transmitir dados para o mundo exterior, através de rádio, o que o torna útil para tarefas industriais, como inspeção e coleta de dados em ambientes aquáticos. Essa tecnologia oferece novas possibilidades para robôs autônomos e abre caminho para avanços na indústria de processos, especialmente em áreas como tratamento de água e esgoto. Titanoboa Especialistas em robótica desenvolveram uma cobra-robô baseada na Titanoboa, uma cobra extinta há mais de 60 milhões de anos. A cobra-robô tem 15 metros de comprimento e pesa mais de uma tonelada. É capaz de se mover na água e tem um compartimento para um humano montar e controlar. O projeto combina engenharia e arte e utiliza vértebras modulares movidas à bateria. É um exemplo notável de reprodução de animais extintos por meio de tecnologia robótica. Qual animal dessa lista você achou mais incrível? Deixe aqui nos comentários, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo! Tchau!